Eu vou te matar, não sabe a minha força Pelo menos ainda, e hoje mesmo em ondas Vai pagar com a vida, vou lutar pra nossa vingança Sem verdade, e em séculos eselte O mandamento da piedade Não sabe a minha força, pelo menos ainda E hoje mesmo em ondas, vai pagar com a vida Vou lutar pra nossa vingança, sem verdade E em séculos eselte, e em séculos eselte O mandamento da piedade